Quanto Tempo E Te Ver Eternamente Eu e Você Soube que ainda pensa em mim Seus olhos me dizem que sim Sei que este amor Te faz sofrer Inevitável sentimento Mas tudo pode mudar Melhor ser feliz que sonhar Amo Você Você Me ama De volta à paz Nós dois seremos um Estrelas do céu Que nos iluminei Eternamente Eu e Você A falta que você me faz E o vazio que fico Não pode terminar assim O amor Sonhos que serão constantes Fechar os olhos e Te ver Eternamente Eternamente Eu e Você Amo Você Amo Você Você Me ama Amar De volta à paz Nós dois seremos um Estrelas do céu Que nos iluminei Que nos iluminei Eternamente Eu e Você Eu e Você Eu e Você Só Você Preciso de Você Preciso de Você E Você Precisa de Mim Amo você, você Me ama de volta a paz Nós dois seremos uns Estrelas do céu Que nos ilumine Eternamente Eu e você Eternamente Eu e você Eternamente Eu e você Eternamente